Vamos começar? Bora? Bora! Pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu estou aqui no Condomínio Gênesis 2, aqui em Alphaville, com o Felipe da Gata Imóveis. Fala pessoal, tudo bem? Vamos conhecer um lindo imóvel hoje. Olha só, o imóvel que vocês vão conhecer hoje é uma casa mega exclusiva, que tem uma suíte maravilhosa. São quatro amplas suítes, só que uma delas ele ampliou e fez uma suíte de mais de 100 metros quadrados. É um sonho de suíte. Tem um closet ele e ela, um banheiro individual para cada um. Gente, vocês não podem perder e assistir todos os detalhes desse vídeo incrível dessa casa aqui no Condomínio Gênesis 2. Vamos lá? Vamos lá pessoal. Pessoal, aqui em cima nós temos a piscina com bordo infinita, ok? Ela é suspensa, bate sol o dia inteiro na piscina. Foi feita aqui na frente, bem na fachada da casa. Por quê? Porque pega o sol da manhã e da tarde. Ou seja, o dia inteiro você tem sol aqui na piscina. E o diferencial dessa casa é a fachada dela. Então é uma casa que ele aproveitou bem os espaços em vidros. Então você tem vidro na parte da suíte e você tem vidro também na parte da sala. Aqui na parte do primeiro andar. E a piscina em si, ela foi projetada da forma que pega sol o dia inteiro. Então ou seja, desde a parte de manhã até a parte da tarde, ela pega sol na piscina. E essa borda infinita é um charme aí à parte, não é verdade? Linda, muito bacana. Bom, aqui nós estamos na parte da sala da casa. Então tem um amplo living, um espaço totalmente integrado. Aqui é a sala de estar, onde é um ambiente bem confortável. Tem uma lareira aqui com 5 metros. E esse ambiente, ele se conecta com os demais ambientes. Então fica toda essa parte integrada. Pessoal, aqui na cozinha, fica tudo no imóvel, ok? Cooktop, geladeira, forno. Você percebe que a casa é toda clean, toda na parte branca, com bastante LED. É uma casa bem iluminada. Então esse ambiente aqui é bem espaçoso, integrado junto com a sala de jantar. Exatamente. Olha só, é importante falar dos elétrons, porque esses elétrons são elétrons importados, tá? Então é tudo do bom e do melhor. Realmente essa casa foi feita para morar, gente, né? Olha só que legal esse espaço, essa mesa assinada. É uma mesa de forma oval, com esse lustre que dá uma decoração muito bonito para esse espaço aqui. Não é mesmo? Lembrando que é uma casa toda clean, ela é vendida de porteira fechada, tá? Então os detalhes dessa casa são minimalistas. Aqui, pessoal, vai ser instalado um elevador para quem está lá embaixo na garagem. Pode chegar aqui direto pelo elevador e também vai ter acesso aos quartos na parte de cima em breve. Isso dá uma comodidade melhor também para quem mora nessa casa. A escada, muito bonita, bem desenhada, ok? Com uma luminosidade muito boa, natural. Esse pé direito duplo, né, Felipe? Ela proporciona uma iluminação para a casa, uma claridade também para essa casa. E também você tem aqui os detalhes em LED, né? Que deixa um espaço bem mais bonito e aconchegante para quem mora aqui, tá bom? Aqui nós chegamos agora na parte da sala de TV, que curti um filme legal nesse espaço bem bonito, né? E tem os LEDs ali em volta, todas as TVs, tudo de primeira qualidade. Essas poltronas são as poltronas assinadas também, uma poltrona bem sofisticada, que embeleza aí, deixa aí um espaço muito bem decorado. Chegando na parte superior da casa, aqui nós estamos no hall. Então, essa casa tem dois escritórios. Um na parte de baixo, que é um escritório bem projetado, decorado, com uma parede de vidro muito bonita. E este outro escritório na parte de cima. Então, para você que trabalha de home office, é uma casa que atende você em todos os sentidos, né? Lembrando também, Felipe, que são três amplos suítes. Comenta um pouco, pessoal. As suítes são três bem legais, bacanas. Nós vamos mostrar para vocês. São duas aqui na parte de trás, ok? Essa suíte Master, ou Wesley, ela tem 100 metros quadrados. Tem closet, senhor e senhora. Ela é bem grande, bem legal, com essa vista fantástica, permanente. Que bela suíte, né? Que bela suíte. Muito legal, né? Então, aqui você tem todos os ambientes distribuídos. Aqui tem a parte do dormitório, né? Então, aqui também tem um spa, uma hidromassagem. Virando aqui um pouco, Elcio, para cá. Aqui são dois espaços, né, Felipe? Sim. Aqui é o closet e o banheiro, ele. Tá? Aqui é o closet e o banheiro do senhor. E aqui fica o closet e o banheiro dela. Aqui é a cereja do bolo, né? Olha que ambiente muito gostoso. Um ambiente confortável. Uma vista fantástica, né? Sem contar que nós vamos apresentar essa casa para vocês também no pôr do sol. Que o sol se põe aqui, exatamente ali naquelas montanhas, onde você tem toda essa vista com o pôr do sol. Aqui fica fenomenal. Não é mesmo, Felipe? É isso, galera. Deixa um recado para o pessoal, quiser entrar em contato, agendar uma visita. Mais informação, chama a gente, qualquer dúvida, vamos agendar uma visita. Estamos à disposição. Estamos aguardando você aqui, ansiosos. Vamos tomar um café junto. Vamos conhecer essa linda casa aqui no Residencial Gênesis, que é um condomínio que mais cresce aqui na região, com agato imóveis. Show! Show! Show!